Bora, pô. Bora, 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 bora. É? Não, foi mal pra mim. Foi mal pra mim. Foi mal pra você mesmo. A gente quando bota o peso nas costas, quando a gente bota numa barra, a gente assume um compromisso. Então tem que ter consciência do que tá fazendo. Por isso que eu sou um cara atencioso com a equipe toda que treina. Por quê? Se você parar pra falar no celular, se você troca ideia, conversa atravessada, fora de treino, você tá saindo da zona do treinamento. Quando você faz isso, é igual o tipo, taxa lutador. Se ele estiver fazendo um treino de porrada, e ele tiver que trocar ideia com a mulher dele, com os caras falando sobre outra coisa, ele vai apanhar, filho. Porque ele tem que estar concentrado no adversário. Aqui você tem que estar concentrado no peso. Quando eu entro aqui, eu não tô escutando nada, eu não tô falando com ninguém. Por quê? Posso ficar paraplégico. Entendeu? Daqui eu posso não andar nunca mais. Por isso que eu falo, treinar hard não é pra qualquer um. A primeira coisa que exige é mentalidade, disciplina e direcionamento. Se você não tiver isso, nem entra. Porque você vai se machucar. Você vai, com certeza, se não for por agora, mais pra frente, você vai se machucar. E quando você se machucar, você vai lembrar do que eu tô te falando. E quando você vai, com certeza, se vocêkell não se machucar. E quando você vai, com certeza.